Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só, hoje nós vamos fazer aqui vaso decorativo usando bexiga e gesso, muito fácil de fazer e uma ideia muito bacana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ah, então deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações, assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, vamos para o vídeo! Olha só, para fazer esse vaso aqui eu estou usando 300 ml de água e 12 colheres de gesso. Vou acrescentando as colheres aos poucos e depois eu vou e mexo para ver se já está a massa até você perceber que a massa está homogênea. É importante você ir acrescentando gesso aos poucos, porque assim você vai percebendo se a massa já está mais homogênea, mais firme ou não, para você não perder a sua massa. Então tem que ser um processo, esse é um processo que precisa ser rápido, porque quando você começa a mexer ele, ele vai secar mais rápido. Então, e nesse processo a gente precisa mexer ele um pouco. E aí 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 Bom, depois que você coloca o gesso dentro da bexiga, você precisa fazer esse processo de ficar virando a bexiga, porque o gesso vai secar e para o gesso não secar só de um lado e ficar uniforme, você precisa fazer esse processo até sentir que a massa está secando. Tá bom? Depois você coloca em uma superfície plana e espera secar durante meia hora. E aí Pode acontecer do vaso ele rachar a parte de cima. Por quê? Porque essa parte é menos gesso do que a que a massa está bem baixa. Então foi o que aconteceu com o meu vaso aqui. Mas não tem problema, porque essa parte nós vamos serrar. E aí Na hora de retirar a bexiga também é um processo bem delicado que você precisa ter E aí Para não quebrar o vaso. Então passando esse processo aí pronto. Já fica mais fácil de fazer o seu vaso decorativo. Agora eu vou fazer outra massa de gesso. Para que? Para que esse vaso não fique muito fino nas bordas e por qualquer coisa quebre. Então é bom você fazer esse processo antes de acertar o vaso, porque assim quando você for cortar ele fica uniforme por todos os lados. Depois que eu serrei as bordas e deixei ele certinho eu passei um andemão de selador acrílico. E agora nós vamos fazer a pintura do primeiro vaso. Aqui eu escolhi três cores. Vermelho, pêssego e laranja. E aí com um palito de churrasco olha que pintura fácil. Não precisa nem de pincel. Eu fui pegando aos poucos cada tinta e fui passando. Se você quiser mesclar as cores, essas cores super combinam elas juntas. Então você pode até fazer a mistura dessas cores. E assim eu pintei toda a extensão do vaso até terminar. E esperei secar durante um dia. E vamos para a segunda pintura. Aqui eu estou usando... Nos dois vasos eu usei tinta PVA, tá bom? Para artesanar. Pode usar tinta de parede também. Aqui eu vou usar as cores branca, amarelo ocre e marfim. Misturei as três. Nem precisava misturar, mas eu passei o palito um pouquinho. E aí você vai colocando no vaso e vai girando o vaso. Para ficar tipo um efeito mármore. Até pintar todo o vaso. E espera secar durante 24 horas que eu esperei aqui. Para finalizar esse vaso, eu passei goma laca para dar um brilho e deixar o vaso envernizar. Esse verniz ele seca bem rápido. Então meia hora ele já secou. Eu dei duas demãos. Então vamos ver agora como ficou o resultado final aqui. Desses dois vasos feitos com bexiga e gesso. Vasos decorativos. Não esqueça de deixar em seu comentário. Compartilhar com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E eu quero aproveitar e deixar um versículo da palavra de Deus para você. Que está escrito em Salmos. Capítulo 34. E o versículo é o versículo 7. Que diz assim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, aleluia, glórias a Deus. Você já parou para pensar quantos são os livramentos que o Senhor te dá todos os dias? Então não perca a chance de agradecer a Deus por tantas bênçãos. Por tantos livramentos. Que Deus te abençoe a cada dia. Você e toda a sua família. Um grande abraço para você. Muito obrigada pelo carinho de vocês aí nos comentários. Eu fico aqui toda feliz, toda alegre e motivada a trazer mais conteúdo para vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, sim. Olha, me siga lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.